Esse é o Teodô, olha só, isso é giló né? É giló Comendo um gilózinho de café da manhã Olha aí, tudo bem Teodô? Bom dia pra você, viu? Tá bom o giló aí? Então come Giló e pimentão, galera Olha lá Aí pessoal, a hora de comer, olha só, a ração de cachorro Como é que chama? É a mel Ah, essa é a mel, né? É a mel, olha lá Tá aí a mel Vê se ela tem um pingo de medo de comer ração junto com os cachorros Tá aí, olha Ração comunitária, a hora do café da manhã É a única que vem aqui comer essa E a mel tá aí Enquanto isso, ó, Teodô tá que tá Mandando no giló Bom dia aí na roça Pra gente curtir bastante A gente tá num lugar muito legal aqui É... e eu vou falar com vocês De uma experiência sensacional que a gente vai fazer agora Que é pescar A gente vai pescar aqui nesse lago aqui Será que eu levo jeito pra pescar? Será que eu consigo pescar alguma coisa? Que é pra garantir o almoço, né? Então, bem-vindos a um dia na roça Aqui em Cachoeira do Itapembirim Morro Grande Vem com a gente Porque só tá começando A gente acordou cedo Pra vir aqui Ver esse monte de bicho aqui Ver o Rosário, nosso amigo E também pescar Pra garantir o almoço Bora lá? Vem com a gente Bom, a gente não lembra o nome dele Mas a gente vai chamar de Alípio Tá aí, ó Alípio tá na hora de tomar o café dele Tudo bem aí, Alípio? Beleza? Bom apetite, hein? Tá bom? Bom apetite aí Seu pai adotivo Fala com ele, rapaz Conversa com ele Chamei de Alípio Vamos fazer essa massinha aqui Pescar aqui a isca Isso é ração e trigo só Ração e trigo Faz uma bolinha Isso Faz a bolinha Aí pega esse anzol E vão mostrar aí, ó Anzol Cada um tem uma varinha aí E eu vou pescar, hein, pessoal? Eu vou pescar Vou mostrar aí, ó Coloca na... Faz assim Ó Só fecha aqui em cima Pra ele não soltar fácil Peça atenção no mestre, hein Como é que é? Jogou É só jogar dentro da água lá agora Jogou lá Ó Daqui a pouco aparece um aí Olha lá Você vai ver que a bolinha puxou lá Puxou a bolinha Ó Lá vem um Olha Já vem um peixinho É dois segundos Pra pegar o peixe Dois segundos mesmo Ó Esse é qual? Só que esse é tilápia Tilápia Esse aqui já tá pequeno ainda, ó Essa tá pequena, mas Tá vendo, ó Legal Já deu sorte aí Já pescou a tilapinha Já garantiu o almoço hoje, ó Pelo menos o seu almoço tá garantido já Uma vez da dona Tânia Dona pedagoga Olha lá Olha lá Celebrar aí Atenção, atenção Se a bolinha vai Aê Não Esse tem que voltar Tem que voltar Agora é o meu, ó Agora é o meu, hein pessoal Ó Rosário Você tá me ajudando Colocar a isca aí Que eu tô filmando com a mão Com a outra Eu tô aqui segurando A vara de pescar Vou dar um aí Aprendi Com o professor A técnica E atenção pra essa grande emoção Porque esse aqui será sem dúvida Um dos pratos Do almoço Nesse domingo Olha lá, ó Tá lá Tá lá Vamos ver Cadê a bolinha? Já puxou Já puxou? Você perdeu Aí, ó Só dei banho na isca Só dei banho no azol Mas tá bom Tá valendo Tudo é tentativa e erro É porque o grande virá Aí, ó Olhou a bolinha Aí puxou Você puxa Já puxa Não pega, não pega, não Deixa pegar, não Fica esperto Fica esperto Agora, hein Agora vai Olha lá Vamos lá Vamos ver qual é Ó Nossa, mãe Tô muito bom, viu, pessoal Duas tentativas e uma desistência Mas agora vai Então, o negócio é o seguinte Rosário está falando que Bolinha desceu Já puxa logo Fica esperto Aí, agora vai, hein Agora vai Agora vai Se prepare, pessoal Joga lá É um, é dois É um, é dois Agora, hein Agora, hein Ó Ó Ó lá A bolinha Ah, já foi no alinho Vai de novo A gente tá tentando Uma hora vai Uma hora vai Nossa Tá mal, hein Tá mal, hein Tá mal, hein Tá mal, hein Ai, pô Nada ainda Aí, ó Ó Ó, meu primeiro peixinho Tá grande Não, tá pequeno, né Dá pra ir Dá pra ir Dá pra ir Aí, pessoal Meu primeiro peixinho Olha aí, ó Tá vendo Com apoio condicional Do professor Rosais Poxa, gente Poxa, gente Olha só Só tá vindo o neném Pra cá, ó Não compensa Não vou Vou devolver esse aqui Me ajuda a tirar ele aí Tira aí, cara Agora apareceu Dona Denise aí, ó Bom dia, Dona Denise Tudo bem? Bom dia Nós estamos só filmando Aqui a pescaria, tá Aí, ó Dá um alô pro pessoal aí Vai lá Devolve o peixinho Pronto Vamos tentar de novo Resultado recorde da pescaria Tá vendo só? Ó Resultado O tamanho Tá vendo? Que lindo Viu? Resultado recorde da pescaria Só que não, né A gente tentou Ó Tentamos Demos muito banho em minhoca Demos muita comida pro peixe Mas A salvação É Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui O fogão a lenha Aqui, ó Vou mostrar o fogão a lenha aqui Essa é a salvação da lavoura A gente tava pensando Em pedir manitec já Mas aí o Rosário falou Que Ele já deixou aqui Sabia Que nós como pescadores Não ia dar certo Isso 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 é Isso é Isso é Isso é Isso é Isso é É Isso é Isso é Isso é É Mas ó Isso vai Sai caro, hein Pessoal Sem peixe Vamos ver o que vai dar Bora lá Uma das vantagens Se morar No interior No campo É Poder estar em contato Com a natureza E meditar Então um silêncio total Pode meditar Medita Entra em contato Com a paz interior Isso Olha a paz interior Chegando Olha a paz interior Chegando Muito bem Chegou a paz Olha Aprenda a limpar o peixinho Aprenda a limpar o peixinho Com o professor Com o professor Rogério Rosais Olha só Estamos aí Como é que é Rogério Esse aí é só tirar a escama É Tira a escama Abre Tira as vísceras E é só fritar e correr para o braço depois Muito bom Olha só Fresquinho Sem aditivos químicos Sem conservantes Literalmente fresquinho mesmo Se vocês olharem aqui Está vivo ainda Está meio Está meio esperto ainda Se voltar para a água Nada Está vivo ainda Se voltar para a água Nada Então aqui é peixe fresco Aqui não tem peixe Negócio de ir Agora de Teodoro Ele está em contato Com o eu interior Com a paz Com a energia Teodoro está Meditando Veja que ele está relaxado Olha Teodoro, tudo bem? Tudo bem Ele está falando Para a paz interior Vim logo Que não com paciência Finalmente O banquete De todos os peixes Que conseguimos pescar Com a nossa competência Nossa expertise Está aí E não tivemos Nem a hombridade De fazer o peixe Que vergonha Foi o Rogério que fez Mas não precisa Vamos cortar essa parte Vamos botar isso novo Que a gente não teve A cara de fazer Vai experimentar o peixe Vamos experimentar o peixe Então vai lá Come aí O peixe Temperado Frito Rogério está trazendo Um acompanhamento Para o peixe Você pode escrever Você pode tomar um de cada vez Ou pode fazer um drink Com tudo Pode Mistura tudo É Põe uma gotinha de limão Cuidado que limão Pode pegar Gente não tem refrigerante Porque a gente em casa Às vezes eu compro refrigerante E fica dois meses Na geladeira Refrigerante faz mal Vai lá Aí faz o suco Fritinho fritinho Não sei se ficou No tempero certo Não fica tarde Você reclama aí Com quem pegou Nós tivemos Fala que nós tivemos Nem a hombridade De fritar Tudo foi Vai lá Vai lá Vai lá Amigo Fim Come um pedacinho Você vê que Denise e a Laís Estão colaborando Em deixar para a gente Porque é muito peixe Né Então parabéns a vocês Como pescadores Agora eu vou comer também Tá pronto o pernilzinho Ó que pernil bonito Ó Atenção Para você ficar Com bastante água na boca Corta um pedaço Não corta um pedaço Vai lá Corta o pedaço Vai lá Vai lá Nossa pescadora Não Só pesquei A quantidade de peixe Foi tão grande Que a gente tinha que apelar Para o pernilzinho Não Eu fiquei Recioso Sabe o que é? Vou pegar com isso aqui Ó Lá vai Eu fiquei receoso Sabe o que é? Eu tenho que fazer um caminhão frigorífico Ó Ó Ó Ó Se eu não levo jeito Para o negócio Olha a verdade Olha Ó Que delícia Vou fazer o prato agora Um anguzinho Feito no fogão a lenha Ó Que delícia Anguzinho Tá pegando Um batalhão Gente Você vê que a pessoa Tem aí uma preferência Para fazer um prato coletivo Pela quantidade Né? Aí agora Feijão Aí ó Fogão a lenha Ó Que maravilha Muito bem Você é adepto Do feijão Em cima do arroz Seja bem vindo Isso aí Vai pegar agora O pernilzinho Ó Qual o segredo Esse tempero aí Ô Rosário Então A minha mãe Ela faz Ela pega o alho Bate Faz o creme Creme de alho Isso Aí ó Ela pega o alho Bate com azeite No creme E faz esse creme Creme de alho No azeite Tá vendo? Esse creme E aí botou o linho E aí eu faço muito pouquinho sal Tchau Tchau Bem pessoal Obrigado aí Denise Laís Rosais Pela receptividade Obrigado Bom demais Bom demais Estar com vocês E vamos comer Vou passar a câmera Aqui pro Mise V Pra você me filmar Aqui Pra mostrar Olha só que delícia Pessoal O pernilzinho O angu O arroz E o feijão Feito no fogão A lenha E a gente Vai comer agora E despedir de vocês Deixar vocês com água Na Aí ó Agora o pernilzinho Preparado pelo Rosais Especialmente Temperado Com tempero Caseiro Feito em casa Da mãe dele Que é o creme de alho Que a gente mostrou lá Hum Vou nem falar Antes que eu estou com fome Tchau pessoal Até o próximo vídeo Deixe seu comentário Deixe seu Like Compartilhe E fala o que você achou Se você quer ver mais Vídeos como esse aqui Com comidas Maravilhosas Feitas no interior Tchau Tchau Esse aqui é meu Tchau